Oi pessoal, estou muito feliz de trazer mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo vamos fazer roupinha e acessórios para o Pipo, o Paper Panda. Espero que vocês gostem do vídeo pessoal, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. E não esquece de comentar o que você achou da roupinha do Pipo, que eu vou dar like e coraçãozinho para todo mundo que responder esse vídeo. Bora para o vídeo pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.